O capítulo 259 finalmente trouxe a explicação de como a técnica caminho do Sukuna funciona. E com essa explicação e detalhamento, podemos ter uma noção do porquê Ryomen Tsukuna era chamado de o caído na era Heian. Yo Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém de spoilers do capítulo e do mangá de Jujutsu Kaisen, do capítulo 259 e do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim pessoal, vamos então aqui destrinchar e explicar todo esse conceito científico e mitológico envolvendo o caminho de Ryomen Tsukuna. A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar inscrito aqui no canal, se inscrever aqui no canal e também reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a nos entregar ainda mais. E você também pode ler a minha novel que haja luz, tanto pelo Tapas quanto também pela novel Manias. Hoje nós chegamos em 60 mil leituras. Caraca, 60 mil leituras velho. 60 mil leituras é coisa pra caramba. E se você ainda não começou a acompanhar a minha novel, o link está na descrição para você poder ler. E eu tenho certeza que vale muito a pena, você não vai se arrepender. Bom, finalmente nós temos a explicação sobre o fogo do Tsukuna, sobre o caminho do rei das maldições. Nós temos então o detalhe falado pelo narrador de que após os processos do desmantelar e do clivar, a porta do caminho se abre. As chamas de caminho carecem de velocidade em relação a potência e tem um alcance limitado. E para resolver esses problemas, o Tsukuna fez um pacto consigo mesmo. Eu achei bem interessante esse ponto dele ter feito um pacto consigo mesmo, para ter a ideia de aumentar as habilidades, de aumentar o poder de fogo do seu poder. Eu sei que muita gente chiou mediante isso, de que o Tsukuna tem mais pactos do que sei lá outra coisa. Mas a ideia de ser um grande feiticeiro é exatamente isso. É você gerar pactos, é você gerar habilidades, melhorar as suas habilidades através de pactos que ao mesmo tempo vão te dar uma desvantagem, mas em troca vão te dar uma vantagem gigantesca. O Nanami fazia isso, a hora extra do Nanami é exatamente isso. É ele ficar com 80% do seu poder amaldiçoado para depois receber 120% depois do horário do seu expediente. E como ele sempre caçava maldições à noite, faz total sentido esse pacto dar um upgrade para o Nanami. Então por que o Nanami pode ter e o Tsukuna não? Ah, mas o Tsukuna ele apela demais, ele vai muito para esse conceito, ou o Gege tudo vai para essa ideia do pacto. Cara, se tem a oportunidade, se tem essa ideia na história, a gente tem que observar a forma como isso vai ser abordado. E o Gege até mesmo nerfou o poder do fogo, ele simplesmente podia fazer com que o poder do fogo não tivesse um pacto. Mas no caso, o Tsukuna ele só pode utilizar esse poder devido a uma circunstância, devido a uma limitação que ele mesmo se colocou. E esse pacto era a proibição da execução de caminho em muitos para um, exceto durante a expansão de domínio. Por isso, ele conseguiu usar no Jogol porque se tratava de apenas um oponente. No caso do Mahoraga, ele colocou tudo em 120 metros quadrados no alcance da sua expansão. E dessa forma, ele queimou tudo depois. Lembram que ficou um grande questionamento porque o fogo contra o Jogol foi apenas uma flecha que queimou o personagem. Mas contra o Mahoraga foi literalmente um cerco, uma fornalha, uma coisa inacreditável, uma labareda. Eu já estou até engasgando aqui. Mas uma labareda incrível para cima do Mahoraga. Então, agora nós temos um detalhe interessante, uma explicação interessante sobre o porquê que o Tsukuna só pode utilizar essa potência absurda com o caminho através da sua expansão de domínio. Dessa forma, o Tsukuna não pode disparar o caminho em vários feiticeiros ao mesmo tempo. Exceto quando está na sua expansão de domínio. Por meio deste pacto, todas as substâncias são transformadas em poeiras expandidas pela técnica amaldiçoada do domínio através do Santuário Malevolente. E dessa forma, adquirem uma energia amaldiçoada explosiva semelhante ao caminho. Lembram que o Tsukuna não conseguia utilizar a técnica dos cortes enquanto estava utilizando as 10 sombras do Megumi? Apenas quando ele expandia o seu domínio que ele podia utilizar os cortes mediante ao fator de que essas partículas poderiam estar lhe ajudando. Então, nesse conceito, tanto o clivar quanto também o desmantelar, eles basicamente formam o terreno para que o caminho seja gerado. É literalmente um filtro para que tudo, tudo dentro da sua expansão seja pulverizada. Se você, por acaso, recebeu um corte, um clivar e mesmo assim conseguiu sobreviver ou até mesmo um desmantelar dentro da expansão do Tsukuna e conseguiu sobreviver, tudo bem que o desmantelar não vai fazer nenhuma diferença contra você porque você não vai ter problema porque você vai ter energia amaldiçoada. Mas o conceito é, se você receber um dos cortes do Tsukuna, você vai ser pulverizado. E aqui que as coisas começam a ficar interessantes na explicação sobre porque esse domínio do Tsukuna é mesmo diferente. O Tsukuna também, temporariamente, alterou as especificações da barreira para restringir a entrada e saída de seres vivos, selando a área de efeito do Santuário Malevolente sem diminuir a sua potência. Então, a cada capítulo que vai passando, tanto ali o 258 quanto também o 259, vai explicando um pouquinho mais sobre essa expansão de domínio de um fator diferenciado. Como eu disse na análise do capítulo, eu sabia que a saída do caminho tinha uma espécie de pacto. Eu já tinha falado em alguns vídeos atrás que o caminho tinha algum pacto para ser realizado. Só que na época, eu tinha colocado minha teoria, eu apostei, era que a linha que o Tsukuna tinha, era que toda vez que ele se empolgasse em uma batalha, ele poderia utilizar o caminho. A ideia estava quase caminhando para o conceito certo, mas a execução do GG foi para outro lado. Porque, pensa comigo, se o feiticeiro, se a maldição, sobrevive ao clivar e à expansão de domínio do rei, o cara já é um feiticeiro muito, mas muito fora da curva. Eu acredito que toda essa explicação do GG Kutami faz o Jogô ficar ainda mais acima de qualquer outra maldição. O Tsukuna, ele basicamente atravessa o Jogô com o caminho, mas sem utilizar a sua expansão de domínio, o que mostra para nós como o nível da maldição estava em um grau completamente diferenciado. Mas a ideia da minha teoria estava toda aí. Se os feiticeiros sobreviveram a todas as técnicas dele, ele libera o caminho dentro da expansão de domínio. Se for um feiticeiro ou uma maldição apenas, não precisa da expansão de domínio para funcionar. Então, quando o Tsukuna está lutando contra vários feiticeiros, ele expande o seu domínio para conseguir aplicar um grande poder de fogo contra eles ao mesmo tempo. Mas quando se trata de uma maldição, ou de um feiticeiro, ou de apenas um adversário, ele pode utilizar o caminho com sua saída normal. Com a maldição realizada, com os feiticeiros realizados dentro da expansão, se ele não tivesse feito o pacto, a saída do caminho seria menor. Mas agora com o pacto, a saída do caminho é de uma extrema potência absurda. Aí GG Kutami vai para o lado científico da parada. Inclusive, nós tivemos até a participação do engenheiro, na verdade do físico, que está sempre ajudando os mangakas na Weekly Choney Jump. Já ajudou bastante lá em Dr. Stone. Na verdade, ele vivia ali ajudando Dr. Stone. E agora ele volta, ele retorna mais uma vez para ajudar a GG Kutami a explicar o conceito das habilidades de Ryomen Tsukuna. O pó expandido do Rei das Maldições é transformado em explosivos termobáricos e se espalha por todos os cantos do domínio. Explosivos termobáricos são dispositivos explosivos que utilizam oxigênio do ar para gerar uma explosão intensa. Então você observa que num raio de 200 metros quadrados, você pode transformar todo o ar e toda aquela área em uma grande explosão. Eles funcionam através da liberação rápida de uma grande quantidade de energia térmica, que é o calor, e são especialmente eficaz em ambientes fechados ou semi-fechados, como bunkers, túneis e edifícios. Ao contrário de explosivos convencionais, que dependem da rápida liberação de energia química para gerar uma explosão, os explosivos termobáricos produzem uma explosão secundária muito mais poderosa. Então é como se fossem duas explosões. Tem uma explosão menor e depois tem uma explosão muito maior para gerar completamente o estrago total na área afetada. Isso ocorre porque eles liberam uma grande quantidade de oxigênio no momento da explosão. O que permite que a queima dos materiais combustíveis seja ainda mais completa e eficiente. E o Metsukuna mexendo com a química há mil anos. O cara já estava trabalhando com a química completamente há mil anos. Não sei se ele tinha entendimento do que estava fazendo, Mas o ponto é que tanto os seus cortes quanto também o caminho estão capazes de criar o próprio inferno na Terra. De invocar o próprio inferno no planeta Terra. Dessa forma, o calor de caminho provoca uma transição explosiva que em um instante causa tanto uma onda de choque de alta temperatura, quanto uma descompreensão e supressurização, levando os seres vivos dentro do domínio à morte instantânea. E aqui que nós observamos que essa é a técnica final de Ryomen Tsukuna, que deixou o Mahoraga em camadas com um único ataque em Shibuya. Então, nós podemos observar que através dessa explicação, o Tsukuna conseguiu trazer todo um contexto para gerar uma habilidade extremamente apelona contra o Mahoraga, porque ele expande o seu domínio e logo em seguida utiliza o seu fogo total, o caminho total no Mahoraga, para não dar chance para o personagem, para o Shikigami conseguir escapar. Porque se uma Mahoraga se adapta ao caminho, aí meu amigo, aí já era. Aí não tem o que fazer. Mas o contexto aqui é que o Tsukuna tem detalhado todos esses pontos, que o Gege tem detalhado ali através do Tsukuna, todas essas ideias de como utilizar o caminho de uma forma muito poderosa, mas ao mesmo tempo mais poderosa ainda. Porque ele utilizou contra o Jogô de uma forma avassaladora e agora, com todo mundo no campo de batalha, ele literalmente transformou Shinzuku. Na verdade, ele terraplanou Shinzuku com o seu poder do fogo. E é bem parecido com aquilo que o Roxo é capaz de fazer, né? Bem parecido com aquilo que o Roxo é capaz de fazer. E então é claro que o Gege também não ia deixar de lado a explicação do porquê que o Tsukuna não utilizou esse poder contra o Gojô. Que durante a batalha contra o Satoru Gojô, devido a repetida alteração dos requisitos da técnica de barreira e da continuação da redução da área de efeito, né? De acerto garantido entre os personagens, o caminho foi selado devido à incapacidade de demonstrar poder suficiente. Ou seja, o Gojô anulou completamente os poderes do Tsukuna com o caminho. Mas mesmo assim, mesmo se não tivesse anulado, eu meio que duvido que essa habilidade passaria pelo Mugin. Porque se fosse nesse sentido, o próprio Tsukuna teria utilizado a habilidade para lutar contra o Gojô, para lutar contra o professor, já que ele poderia ter liberado a técnica sem a utilização do domínio, sem a utilização de expandir o domínio para depois utilizar o poder contra o Gojô. O que mostra que essas alterações da barreira impediu com que o Tsukuna conseguisse utilizar o caminho com o poder total contra o professor. E já disse, como eu acredito, eu duvido que isso poderia afetar o Gojô de alguma forma para transpassar o seu Mugin. Agora pensem comigo. Pensem comigo como o tratamento do Tsukuna era na Era Reiã. E por que ele se tornou um anjo caído? Ou o caído? E como isso faz um total sentido agora? Principalmente por alguém como o anjo dentro da Hanna, que vem da cultura judaica, ou pelo menos aparenta vir da cultura judaica, com habilidades referenciando a escada de Jacó. Como nós sabemos, toda cultura judaica cristã tem essas ideias sobre o anjo caído, sobre o Lúcifer, sobre a questão do reino do inferno. E agora você pensa o Tsukuna manifestando isso na frente de vários feiticeiros, na frente de várias pessoas, com poder avassalador e com conhecimento muito, muito abaixo de física, de química que essa galera tinha na época. O Tsukuna simplesmente invocava um inferno a céu aberto na sua expansão de domínio. Ele não utilizava uma barreira, não era um conceito de expandir o seu domínio inato, era simplesmente criar um santuário e fazer um inferno total. Toda essa explicação científica é muito bonita, é muito linda. Faz a gente entender melhor atualmente, mas pensa comigo nele fazendo isso há pelo menos mil anos. Imagina o terror que era ver esse cara colocando esse poder do fogo contra vários feiticeiros, galera queimando pra tudo quanto é lado, fogo, cheiro de carne queimada, enxofre, era o próprio rei do inferno. Era um ser completamente bizarro que uma mão tinha um trindente, na outra tinha uma adaga, quatro braços, quatro olhos, duas bocas e faz fogo brotar do nada em um raio de 200 metros. É o próprio capeta. É a própria manifestação do demônio ali lutando contra os feiticeiros. E é por isso que, na minha visão, o Sukuna recebe o título de o caído, ou do anjo caído, como foi traduzido aqui para a versão em português. Cara, agora a gente consegue entender por que que ele é chamado de anjo caído. E até mesmo a utilização do selo da sua expansão de domínio tendo o selo de Ema, colocado como o rei do inferno. A Uru não ficou traumatizada à toa. Aquela cena dela completamente traumatizada quando ele entra na barreira de Sendai, quando ele entra na barreira de Sendai, ah, meus amigos, aquilo simplesmente não foi à toa.